Então, o nosso assunto é sobre a Revolução Russa e eu vou falar sobre as principais causas dele. As principais causas são a fome e a miséria que ele corrompia naquele tempo e o corpo ex-matoritário no qual era governado e foi precisado. E ele era um autoritário e qualquer pessoa que tinha uma opinião diferente dele, ele não dava matar, não matava coisas, porque... Qualquer pessoa que tentasse reivindicar ou protestasse isso, tinha assustador, tinha suas penas. E em janeiro de 1920, o grupo de trabalhadores precisava protestando também o Palácio São dos Péter Humanos e o objetivo deles era levar parte do Estado do sexo. Só que quando os guardas viram aquela multidão sobre os humanos, eles começaram a ficar temperados. E quando eles começaram a ficar pouco de fogo naquela multidão, elas estão, de fato, mais de uma multidão. E como eu entendo com o domínio do poder. Tchum! 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 E, através do ator, a ONC, que é a maior potência dos metidos. E, em junho, em 1928, eles assassinaram a pessoa que atuou a lançar um normal segundo, que só faram ele atrapalhar o primeiro, uma derrota com a monarquia. Ótimo. Vamos lá agora sobre a minha história do coronavírus. Vamos lá pela apresentação. E, como a nossa caracterização mostra, foram os exemplos do coronavírus bravado. E, se eles não estavam liderando os bolcheviques, essa guerra ocorreu a primeira lá no poder do deserto branco, eles não estavam aceitando o governo deles, por isso eles fizeram atacar. Mas, mesmo assim, depois desses quatro anos de guerra, obviamente, conseguiram ganhar os bolcheviques, mantendo esse governo. E o regime, o Brasil, passou a dor no escuro de marco, eles estavam mandando por lá. Só que a Rússia também, eles estavam passando por um quadrante, por um securitário. E, para eles conseguirem, de novo, estar à educação de lá, eles implantaram um novo melhor, que era a nova política para poder atirar o economicamento, que estava acertando a capital, a estratégia, e isso fez com que eles tivessem um avanço na indústria e na agronomia. E, futuramente, nos Estados Unidos, combaram a União Soviética. Ótimo! Em 1924, o Lenin morreu. E aí, começou uma disputa entre o Trump e a Estália. E aí, quando o Trump lendeu, ele tomou o espaço do país, o México. E aí, o time do Brasil, a EDA foi o chamado EDA, em 1924,ьют. Ele,如izou-se na sa entrada. E o Europeu, a Real House perecida, é uma das paláceis, vocês eram Goleim e o Active House perecido. Obrigado.